E aí, minha vida? Oi. A gente tava ali com a fedoca ali, faltou só você pra gente fazer aquele rolê de casal diferenciado. Ah, que fofinho. É, tava quase menino. Sabe pescar? Eu sei. O que você já pescou? Piranha. Nossa, eu gosto. É? O foda é que é quando o brito é ficando... Mas piranha não é pra comer não, Connor. Claro que é, eu já comi. Eu nunca comi não, mas é de comer sim, ô, mandra. Mas o chefe pescou a sucuri também, né, chefe? Não, surubim, você errou as frases e a sílaba. Entendi, entendi. Tudo bem. Tá maluco, tudo bem. Tudo bem. Socorro.